Trombo é a F3, não pare lutar não, namara Ela queria pra furar a nossa, os caras deu, ela ficou loucona, rapaz, só Ei, novinha, olha pra cá Tem quatro pau dura aqui, um é pra você brincar, o outro é pra você chupar, um é pra você lamber e o outro pra tu engolir Um é pra você brincar, o outro é pra você chupar, um é pra você lamber e o outro pra tu engolir Ei, novinha, olha pra cá Tem quatro pau dura aqui, um é pra você brincar, o outro é pra você chupar, um é pra você lamber e o outro pra tu engolir Eu trombei aqui no baile muito louca, louca, louca Ela veio toda louca, louca pra sentar na rula Trombo é F3 no baile lotado na onda, mas ela queria pra furar nós Os caras deu, ela ficou loucona, parça O nome dele é fácil, tá? R.F.3 Ei novinha, olha pra cá, tem quatro pau dura aqui Um é pra você brincar, o outro é pra você chupar Um é pra você lamber e o outro pra tu engolir Ei novinha, olha pra cá, tem quatro pau dura aqui Um é pra você brincar, o outro é pra você chupar Um é pra você lamber e o outro pra tu engolir Eu trombei aqui no baile muito louca, louca, louca Eu trombei aqui no baile muito louca, louca, louca Ela veio toda louca, louca pra sentar na rula Ela veio toda louca, louca pra sentar na rula Ela veio louca, louca, louca pra sentar na rula Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Tchau 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 Obrigado.